Deixa eu te falar de uma técnica simples pra você aumentar substancialmente os resultados de qualquer equipe. E aí de quando eu digo qualquer mesmo, se você lidera uma pessoa, ou se você lidera mil pessoas, ou se você lidera a sua casa. Não sei se você já parou pra pensar nisso, né? Muitas vezes a gente é o líder da nossa casa. Às vezes como pai, como mãe, como marido, como mulher, como provedor da casa, como a provedora da casa, a gente é líder. E nem sempre tem um líder só, a gente lidera a família toda, né? Muitas vezes. E existe uma técnica simples pra você tirar muito mais resultado de qualquer equipe. Essa técnica vem do coaching, você sabe? Pô, João, você sempre vai trazer técnicas de coaching? É o que eu mais domino, é o que eu mais estudo. É a metodologia de desenvolvimento pessoal e de equipes que eu mais estudo. Eu tô provavelmente, eu vou sempre trazer pra você uma técnica de coaching, só que validada. Eu não vou trazer coaching de para-choque de caminhão, né? Ah, água mole, em pedra dura, tanto baixa que... Vou trazer técnicas validadas pra você, que é o que o IGT ensina pros meus alunos e é o que eu aprendi nos livros e pesquisas que eu já estudei e trago pra você. Então, vamos falar da técnica simples, né? Parece... Talvez você até já saiba, só que o fato de você saber não quer dizer o que você tá fazendo. Porque, vamos pensar assim, é... O fumante sabe que fumar faz mal pra ele? Provavelmente sabe, né? O obeso sabe que ele não deveria estar obeso e que pra ele perder a obesidade, diminuir a obesidade, ele talvez precise comer menos e fazer mais atividade física controlada pelo médico? Sabe, mas às vezes não faz. Então, o que eu quero te fazer, te falar aqui, talvez seja uma coisa que você saiba, mas que talvez você não faça. E é um detalhe bobo, que vale pra mim e vale pra você. É uma história antiga, contadas em vários treinamentos de liderança, que é... O cara apertava parafuso, o trabalho dele era apertar parafusos. E ele nem sabia, quem perguntava pra ele falava assim, cara, o que você faz? Aí eu aperto o parafuso. Entendi, eu aperto o parafuso. Até que o Diego virou e falou pra ele, cara, você já entendeu que parafuso é esse que você aperta? Ele falou assim, não. Cara, esse parafuso é o parafuso da turbina de um avião que faz o avião voar. Ele falou, sério, cara? Sério? O que você faz é fazer o avião voar. Então, olha que louco, muitas vezes as pessoas, o líder, ele passa para a sua equipe o que a equipe tem que fazer. Só que ele passa o operacional da coisa. E a pessoa não entende aonde que aquilo dela encaixa no todo da empresa, ou da vida, ou da família. Então, às vezes a pessoa vira para os filhos e fala assim, cara, porra, pega o prato e bota pelo menos na pia. Ah, não, filho, a gente está num momento de pandemia, não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele num momento de pandemia. A gente está num momento de pandemia e papai e mamãe deixaram a tia Z, que ajuda a gente aqui em casa, a ficar em casa por segurança. Ela vem eventualmente aqui com todos os cuidados e a gente está, só a gente em casa. Então, todo mundo tem que ajudar. Então, quando você leva teu prato, você está ajudando papai e mamãe a terem mais tempo para trabalhar e para ter mais tempo para ficar com você. Então, não é levar prato na cozinha, é ajudar a família, papai e mamãe tem mais tempo para trabalhar e mais tempo para ficar com eles. Entende o todo? Quando você pega a tua equipe e tem um projeto novo para implementar, não é um projeto novo para implementar. O que aquele projeto novo para implementar representa para a empresa? O quanto aquilo vai significar para o todo da empresa? Entende? Porque aí o cara entende que ele não está apertando o parafuso. O que ele está fazendo é avião voar. Então, se você é um líder e só consegue fazer a tua equipe apertar o parafuso, talvez até ela seja uma ótima equipe de apertadora de parafuso. Agora, imagina se a tua equipe entendesse que ela não aperta parafuso, e ela faz o avião voar. Imagina o quanto ela estaria muito mais alta num outro nível da história. É por isso que eu falo que formação em coaching, ela não é para quem quer viver de coaching só. Vários CEOs de várias empresas multinacionais, como o CEO da Google, Eric Schmidt, ele diz que todo líder deveria ter um coach e ser coach, porque consegue extrair muito mais resultado de uma forma muito mais leve. E com método. Tudo que tem método, tende a funcionar. Métodos que foram testados funcionam melhor. Eu ter método para fazer um bolo e não ter método para fazer um bolo, o jogo muda completamente. Eu ter método para extrair o melhor do meu time e não ter método muda completamente. Se por qualquer razão você é líder ou dono de empresa, ou quer ser um líder, ou quer se preparar, talvez você tenha uma oportunidade agora, porque a gente está tendo pela primeira vez na história do IGT uma formação ao vivo e online, à distância. Você faz dentro da sua casa, na segurança da sua casa e comigo. Eu não fazia mais formação em coaching, eram sempre meus trainers. E agora, à distância, eu consigo fazer essa formação por um preço completamente diferenciado. Então, se você quiser fazer uma formação em coaching, ao vivo, comigo, na segurança da sua casa, por um preço que a gente nunca fez na história, vai ter um link aqui por perto para você solicitar que meu time ligue para você, para você, quem sabe, estar comigo na próxima turma. A primeira turma lotou rápido, né? Acabaram as vagas. A gente está na segunda, e provavelmente a segunda vai ser a última turma que eu vou fazer, eu, pessoalmente. Então, corre aí para pedir uma ligação, que eu vou amar treinar você como líder, ou para viver de coach, seja lá o que for. Um abraço para você, te vejo por aí no próximo vídeo, ou quem sabe, na nossa formação de coach. Um abraço e vamos! Um abraço e vamos! Um abraço e vamos!